Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história um sapo dentro de um saco mas antes de começar não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal e essa história começa assim Andando por esse mundo já vi muito bicho feio, por isso dificilmente me espanto ou me aperreio mas tive um certo receio ao encontrar num buraco um sapo dentro de um saco um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Era uma noite escura, eu voltava para casa, quando ouvi alguma coisa com um batido de asa como água apagando brasa, como uma queda de um barraco e era um sapo dentro de um saco, um sapo com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Eu ouvia zoada, mas não sabia o que era, parecia um rugido, um rosnado de uma fera pensei, meu Deus quem me dera fosse apenas um casaco, mas era um sapo dentro de um saco um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Apurei o meu ouvido para saber de onde partia, aquele barulho estranho, aquela meia agonia Medo mesmo eu não sentia, mas fui ficando velhaco E o sapo lá dentro do saco, o saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Se fosse um cabra medroso, tinha logo era corrido, mas prestando atenção percebi que o ruído vinha de algo escondido de dentro de um buraco, do sapo dentro de um saco, do saco com sapo dentro, do sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Então fui me aproximando no meio da escuridão, como eu não via nada, fui assim passando a mão Procurando pelo chão, como quem catacavaco, o sapo dentro de um saco, o saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Enquanto eu tateava, continuava o barulho, foi aí que bem do lado, de um enorme de um entulho Tropecei num pedregulho e caí feito um pau fraco, perto do sapo no saco, do saco com sapo dentro Do sapo fazendo papo e do papo fazendo vento Quando caí, o meu braço entrou numa cavidade, onde alguém, um pouco antes, fez suas necessidades Naquela velocidade, atolei até o sovaco, e o sapo dentro do saco, e o saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Além de enfiar o braço naquele buraco fundo, dei com a cara no chão, me sujei, fiquei imundo Parecia um vagabundo, fedia mais que macaco, e o sapo lá dentro do saco, o sapo com saco dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Mas quando a noite é de azar, tudo enquanto acontece, quanto mais a gente reza, mais fantasma aparece E não adianta a prece, tudo quebra, vira caco, um sapo dentro de um saco, um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Quando eu quis me levantar, minha surpresa foi tamanha, que fui caindo de novo com uma lata de banha Pulou uma coisa estranha para fora do buraco, era o sapo dentro do saco, o sapo com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Que era um sapo dentro de um saco, eu só sei disso agora, por isso foi grande o susto que levei naquela hora Chamei por Nossa Senhora, foi grande o balacobaco, e o sapo lá dentro do saco, o sapo com sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo fazendo vento Assustado com uma coisa que se sacudia inteira, que fazia mais zoada do que vendedor de feira Numa jogada ligeira, eu me livrei de casaco, e meti a mão no saco, no saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Tentei dar tapa no sapo, não acertei uma só, mesmo eu sendo acostumado a pegar Ema e Socol É difícil até Mocó, escapar quando eu ataco, mas o sapo dentro do saco, e o saco com sapo dentro, pulava e dava o supapo, com o papo fazendo vento No meio da confusão, vi quatro luzes brilhando, quatro moças com lanternas, que por lá iam passando Foram se aproximando para dar o seu pitaco, sobre o sapo dentro do saco, e o saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Alumiaram e viram com quem eu estava brigando, uma disse admirada, mas ele está enfrentando um bicho que eu nem sei quando mereceu tal violência É só um sapo dentro de um saco, um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Quase morri de vergonha daquela situação, e elas com má impressão do que tinha acontecido Por causa do ocorrido, quando encontrei um buraco, um sapo dentro de um saco, o sapo com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Fui embora cabisbaixo e aprendi a lição de não sair chafurdando no meio da escuridão Não fujo de assombração, mas nunca mais me atraco, com o sapo dentro de um saco, um sapo com o sapo dentro O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Essa história é um trava-língua, gostaram dessa história? Beijo bem grande e até a próxima!